Comece certo com a alimentação saudável para o seu cachorro. Essas dicas sobre alimentação saudável podem ser utilizadas independente da dieta adotada. Comece a aplicar aos poucos e veja como o seu cão será mais feliz, saudável e cheio de vida, que é o mais importante. Bem-vindo ao canal Dieta de Cão. E para começar com alimentação saudável para cachorro, é fundamental sair da zona de conforto. E vale a pena, porque os frutos a serem colhidos são únicos. Porque o seu cachorro vai desfrutar de muito mais qualidade de vida, você vai observar. Vamos às oito dicas. Primeira dica, não se impressione com o marketing, leia os rótulos com cautela. Não se impressione com balagem bonita, com colorida. Você precisa ler os rótulos, não confie em propagandas de informações nutricionais. Os rótulos dos produtos sempre listam os ingredientes em ordem, da maior quantidade para a menor quantidade, para qualquer tipo de produto. Essa é uma regra. Qualquer coisa. Pesquise os ingredientes principais para saber se são recomendados para o seu companheiro comer. A maioria é rica em produtos transgênicos, à base de milho e soja principalmente. Além das farinhas de carne, que não são identificadas, que tipo de carne realmente tem ali. Essa foi a primeira dica. Segunda dica, evite usar produtos alimentícios de prateleira como uma dieta básica diária. Não devemos subestimar o poder do marketing, cada vez mais inteligente e contextualizado com as necessidades dos consumidores. Você observa isso? O marketing influencia tanto que não nos damos conta de que eles fazem tudo para vender um produto. E continuamos assistindo aos cães adoecerem de diversas enfermidades. Bom, os produtos de prateleira, eles não são frescos e perdem muito dos seus nutrientes no processo de cocção e por isso necessitam de suplementação sintética para atingir as metas nutricionais estabelecidas pelo MAPA, que é o nosso órgão de agricultura brasileira. Os petiscos caninos industrializados, como os biscoitos, ossinhos, bifinhos ou a ração e os alimentos enlatados, podem ser usados, mas não como as propagandas sugerem. Esses produtos alimentícios deveriam ser utilizados em caso de emergência. Sabe, os produtos embalados e industrializados é para ser usado em caso de emergência. Em abrigos, instituições de caridade, em viagens longas ou em ocasiões em que não se tem muito tempo para preparo de adequado alimentação natural. Eles não devem ser utilizados como alimentos em uma dieta básica, duradoura e contínua, porque você vai observar que a saúde do seu cachorro vai se deteriorando com essa alimentação de longa data. Terceira dica. Então, antes de eu dar a terceira dica, que alimentação você deve dar ao seu cachorro diariamente? Alimentação natural caseira, que é a que a gente indica aqui no nosso canal Dieta de Cão. Como sugestão, deixo aqui um link de um curso excelente, desenvolvido por uma nutricionista canina, especializada em endocrinologia canina. Ela preparou um curso perfeito para você. Então, excelente custo-benefício. É um dos cursos desenvolvido por um profissional especializado mais em conta do mercado. Você pode fazer uma pesquisa e conferir os preços, condições de pagamento e você vai ver que o curso dela está muito bom. Então, vou deixar o link aqui. Você dá uma observada, tá? Sem compromisso. Vê se é do teu agrado ou do seu interesse. Bom, a terceira dica para uma alimentação saudável. Introduza alimentos frescos e integrais. Certo? Não importa o tipo de alimentação que você forneça. Introduza esses alimentos naturais. Alimentos integrais frescos, como verduras, legumes e frutas, que são cheios de enzimas vivas. Você precisa introduzir alimentos frescos. Por quê? Porque eles são vivos. Eles são cheios de vitaminas, de minerais, de fibras, que são essenciais para o bom funcionamento do trato intestinal e adicionarão uma nova dimensão à saúde do seu cão. Produto fresco ou outra coisa. Fazem maravilhas por nós, né? Qualquer servidor. Quarta dica. Ofereça variedades de ingredientes ricos em antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias. A inflamação é uma das principais causas de doenças, por isso é importante pesquisar todos os ingredientes da dieta do seu cão e os processos de fabricação pelos quais são feitos. Como você provavelmente já sabe, os alimentos comerciais processados são inflamatórios por natureza. Não tem jeito. O que é processado, ele causa inflamação, tem mais propensão a causar inflamação. Pancreatite e artrite são enfermidades comuns em cachorros alimentados frequentemente com comida processada. Se você precisa usar comida comercial, ao menos tente compensar seus efeitos nocivos adicionando alimentos naturais à mistura. mais tendo cuidado com as calorias, com a quantidade de calorias para você não aumentar. Por isso que é importante você conversar com seu veterinário sobre isso. Mantenha o seu cão jovem e saudável, alimentando uma variedade de alimentos integrais que são ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios. quinta dica, reveja o seu conceito de alimentação 100% equilibrada. O problema número um é que a grande maioria dos tutores esperam que os cães comam 100% equilibrado a cada refeição, por exemplo. Esse é um conceito fabricado pela indústria de alimentos pet. O princípio da alimentação natural para cães segue o mesmo que a nossa. A dieta variada saudável supera as nossas necessidades ao longo do dia, ou ao longo de alguns dias, e isso não é errado. Você não come uma alimentação 100% equilibrada a cada refeição. Assim também acontece com o seu cachorro. Você não tem tudo o que precisa em uma única refeição. As refeições se complementam. Então pensa nisso também com a alimentação do seu cachorro. Sexta dica, evite o glúten. Os subprodutos do milho são adicionados aos alimentos para animais de estimação, para evitar que gorduras inferiores e instáveis fiquem rançosas. O glúten de milho, mesmo em pequenas quantidades, pode prejudicar os órgãos do seu cachorro. Sétima dica, alimente de acordo com a necessidade. Se ele está acima do peso, alimente no início do dia, para que ele tenha mais tempo para gastar calorias. Se o cão precisar ganhar peso, alimente-o com mais regularidade, especialmente antes de dormir, evitando que o cão queime essas calorias. Olha que interessante. Não se preocupe se o seu cão é muito magro e se isso está dentro da normalidade, certo? Se está dentro da normalidade. Especialmente se está nos primeiros anos de vida, mais jovem e ativo. É normal que ele esteja bem, né? Mais magro do que o cachorro adulto mais idoso. À medida que o tempo passa, o ganho de peso é natural. Ele vai ganhar peso mais facilmente. Não precipite isso dando mais comida do que ele precisa, certo? A nossa mania de achar que o cachorro está passando fome, que está muito magro e você quer dar muita alimentação para ele. Não faça isso. Deixa que ele naturalmente vai ganhar peso com o passar do tempo. Oitava dica, saúde bucal. Alguns petísticos comerciais prometem beneficiar a saúde dos dentes e das gengivas. Mas os seus ingredientes e processos de cozimento, além de não serem saudáveis, podem causar outros problemas de saúde. A escovação é provavelmente o melhor método para manter os dentes livres de placa e gengivas saudáveis. Mas sempre podemos contar com os ossos crus também como um auxílio no caso do cachorro não aceitar bem uma escova na sua boca, certo, tá? Tem métodos de você começar uma escovação no seu cachorro, né? Se você adquirir um cachorro que não é filhote, como no meu caso, por exemplo, eu recebi um cão adulto, né? De rua. Eu vi da latinha, maravilhoso. Eu comecei a escovação com gase no dedo, balei gase no meu dedo e depois passei para o dedal, né? E depois, por último, a escova de dente. É um processo, né? Você vai tentando adaptar o cachorro a invadir a boca dele, né? Coisa que ele não está acostumado. Para não ficar muito invasivo, você não começa botando uma escova de dente. Começa primeiro com o seu dedo, depois vai com o dedo com uma escovinha, né? E assim vai progredindo. Bom, o óleo de coco cru também age como um maravilhoso creme dental canino, porque possui propriedades antivirais, antibacterianas e antifúngicas. E o sabor é muito atraente para os cachorros. Deixe seu cão lambeiro uma pequena quantidade de óleo de coco endurecido por 20 segundos após cada refeição. Certo. Você deixa ele endurecido, né? Se não tiver calor, você deixa um pouco na geladeira. Ele endurece, ele lambe um pouco aquilo e já é o suficiente para higienizar o hálito dele. Se você tiver interesse em aliviar o mau hálito do seu cachorro, se ele estiver com mau hálito, eu vou deixar um vídeo aqui em cima com 4 remédios naturais para te ajudar a melhorar o hálito do seu cachorro. Bom, nós como conhecedores do nosso cachorro, como donas e amigos do nosso cachorro, a gente deve ter a dieta do nosso cachorro sob o nosso domínio. A gente deve saber o que tem ali, que ingredientes que compõem a alimentação do nosso cachorro. Então, quando eu comecei a cozinhar para o meu cachorrinho, eu esperava que ele aceitasse prontamente o que eu colocasse no prato. Bom, que lido engano meu, muita imaturidade a minha, né? Porque ele é um vira-lata com paladar muito exigente e eu precisei observar isso para não desperdiçar os ingredientes que eu colocava no prato e continuar animada também no propósito de mudar a dieta para uma alimentação natural. É o que acontece muito, né? Que a gente percebe, começa a oferecer alimentação para o nosso cachorro ou percebe que ele não come todos os ingredientes tão prontamente quanto a gente imagina, né? Porque tem muito cachorro-propaganda que come tudo. Enfim, meu cachorro não come nem maçã, não come cenoura, nada de ingrediente natural sozinho, ele não come. Então, assim, você precisa ter muita paciência e se manter animada durante todo o processo para não desistir. Eu comparo essa etapa de experiência com a formação do paladar das crianças, por exemplo. Quando elas recusam, aceitam determinados alimentos e nem por isso nós deixamos de proporcionar uma alimentação mais saudável para elas, né? Mesmo elas rejeitando muita coisa. Bom, então, pensando dessa forma, eu quis passar essa experiência para você para que você se sinta sempre animado, certo? Para que você não crie o hábito de dar petiscos, coisas de baixa qualidade nutritiva para o seu cachorro, só porque ele come, entendeu? Então, você precisa se empenhar com a alimentação saudável, prepare os alimentos de forma diferente, se você cozinha, passe a assar, passe a fazer no vapor, enfim, experimenta, triturar, moer, picar, amassar. Vai experimentando que, de alguma forma, o seu cachorro vai custar mais, tá? Então, cada cachorro é um cachorro, né? Cada paladar é um paladar, né? A gente não tem como generalizar, certo? Mas se empenhe e continue no propósito de oferecer melhor alimentação para o seu cachorro. Muito obrigada pelo seu tempo, esse foi o vídeo de hoje com as oito dicas para você colocar em prática, de forma correta, a alimentação saudável do seu cachorro.